Olá a todos e sejam bem-vindos aqui ao Valentina e Bali Beauty para mais um vídeo de maquilhagem e então hoje o meu vídeo vai ser a testar lançamentos novos da marca Essence, ou seja, baratinhos claro que tem outras coisas, mas vai ser mais baseado em focar, tenho meia dúzia de produtos de Essence que é a coleção Hello Good Stuff, então tenho o primer, tenho máscara, tenho o novo spray, tenho o batom e pronto e outras coisas que não são assim tão recentes, mas que eu ainda não experimentei ao longo desta minha jornada de maquilhagem e pronto, são mais antigas, mas que eu vou testar também hoje pela primeira vez e dar as minhas primeiras impressões por isso você já sabe, se não queres perder nada, continua a assistir o vídeo até ao fim para saberes tudo, maquilhagem barata, de supermercado, drugstore, marca Essence, os últimos lançamentos não gostei no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo e também já sabes, se não queres perder nada depois de subscrever, carregas na campainha, assim todas as vezes que eu publicar, tu serás notificada e assim não perderás nada daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal, Valentina e Bali Beauty uma coisa que estou muito intrigada para experimentar, que não é novidade, ou seja, se calhar para vocês é um bocadinho aborrecido, mas eu quero muito testar esta base que é o No Pigment Virtual Foundation Becca Zero, ou seja, eu comprei isto há pouco tempo na Winners e isto não é novidade, mesmo para mim, pronto, a Becca já não me está a dizer muito porque nós já estamos agora em Agosto e a Becca vai fechar em Setembro não sei se já vos disse, se tem alguma coisa que gostam da Becca comprem porque ela vai sair de negócios, provavelmente durante alguns meses ainda vão ver as coisas em loja mas ela vai desistir. Nesta base eu estou muito curiosa, apesar de não ser novidade, é o No Pigment Virtual Foundation e isto pronto, não tem cor e então eu vou mesmo começar por aplicar isto mesmo para o meu objetivo, é mesmo curiosidade. Então isto vem aqui com tipo uma espátulazinha, isto é assim um... Pronto, mas isto que diz que é o No Pigment Foundation, então eu tirei um bocadinho com a espátula Pronto, isto vocês também podem aplicar. Deixa eu ver, eu estou muito curiosa para ver se isto faz alguma coisa à pele Diz que é o No Pigment Foundation, viram alguma coisa? É porque eu não vi nada. Vou ver aqui mais deste lado E aqui Pronto, isto é totalmente incolor, eu não estou a ver nada, nenhuma cor, nem estou a ficar... A transformar de cor, a lhe dar um encobrimento ao tom da pele, sinceramente não estou a ver nada. Vocês conseguem ver? Eu acho que eu não estou a ser, será que estão a enxergar bem? Mas eu não estou a ver nada, nada dica de nada. Ou seja, base? Será que se pode chamar isto uma base? I don't think so. Se calhar eles chamam isto uma base, mas uma base antes da maquilhagem? Antes da base? Ah, não sei. Para base, como vocês veem, não tem cor. Eu também estava muito curiosa para testar isto. Agora já posso dizer que testei. Eu provavelmente usarei isto como um primer. Não é aquele tão bem e não faço nada a nível de poros, não faz nada. Mas, definitivamente, a nível de base, é que não. Nada. Testamos. E agora é engraçado porque eu tinha aqui este primer que queria testar e vou testar. Olha, já agora a paciência. Este primer, que é o Hello Good Stuff Face Primer. E então ele diz que é em With Carrying Amp Seed Oil. Que é um óleo que ele diz que não tem para ver nos silicones, óleos minerais ou partículas microplásticas. E então é com Amp Seed Oil que eu não sei como se diz Amp. Neste momento. Então vamos lá testar esta coleção Good Stuff. Então o primer é assim nesta cor. Um bocadinho a mais ali. Ok, aqui nesta zona que eu tenho poros, óbvio, esta já deu uma ligeira disfarçadela. Deixa eu ver se vocês veem aqui. Também hoje tinha que me nascer mesmo ali uma borbulha. Pronto, uma ligeira disfarçadela nos poros. Na textura. Pronto. Então, primer novo da Essence. Testamos. Vou usar uma paleta que não é nova. Simplesmente para mim é que eu nunca testei esta coleção. Que é da marca Essence. Que é a Daily Dose of Energy. Então, esta paletinha pequenina, assim, vem com este elástico e depois tem... E diz aqui, let's do more. Tadá! Vamos fazer mais. Tadá! Vamos maquilhar. Pronto. Então, a paletinha é assim umas cores básicas. Em tons quentes. Pronto. Como veem, tem aqui uns tonzinhos mais quentes. Também tenho uns neutros, mas uma paleta bem simples. Então, tem cinco mates. Os três de cima. E este castanho. E este aqui, salmão. E depois quatro metálicos aqui ao centro. Então, pronto. Então, vou já fazer swatch das cores para vermos. Aqui estão os swatches da paleta. Então, Dose of Energy, da Essence. Então, o nível da paletinha, duas cores mate cremosas, assim, avaludadas. Um mate, assim, mais seco. Um metálico bem cremoso, assim, foil. Este é mais um topper, assim, para dar um locho de cor. Ou seja, não tem muita intensidade. Ou seja, para aplicar por cima de outra cor. Este dourado, uma barba mais seca. Um mate castanho, uma barba mais seca. Este metal, portanto, transfere, tipo, cobre como pêssego, cor-de-rosa. E o mate, também, numa forma seco. E este é muito cremoso, muito, assim, o feito úmido. Então, vamos lá começar. Aplicar, então, esta cor na minha pálpebra. Para não me formizar e para dizer que uso bastante, em toda a minha pálpebra, até a servancelha, já para dar aqui uma iluminadela. Com o mesmo pincel, passo para a cor a seguir. O nome das paletas não tem cores, nem à frente, nem atrás. Então, para a cor seguinte, e vou já colocar esta cor. Entro uma cor, praticamente, esta é um bocadinho mais rosa, mas no olho não transfere. Assim, não se vê grande diferença. Vou aplicar este, este pêssego alaranjado. E vou aplicar este, este pêssego alaranjado. São umas cores que não são, assim, muito, muito, muito pigmentadas. Tem que existir, mas às vezes é mais fácil de construir do que depois de ir atrás. O castanho mate vou colocar na parte do canto externo. Vou colocar a cor. E venho com um pincel de esfumar e dar uma esfumadela, já. Sem colocar mais produto. E venho com um pincel de esfumar e dar uma esfumadela, já. Gosto, a nível de fórmula, gosto deste, ou deste, assim, mais efeito molhado. Este parece que é mais um bocadinho parecido com a da minha pálpebra. Vou ser um bocado indecisa aí entre o mais laranjado e o mais vermelho. Vou aplicar este, depois se não gostar coloco este, o outro, por cima. A minha se não, pronto, a minha dúvida é porque esta cor aqui é mais parecida. Ou seja, vou aplicar o vermelho. Este, então. Vou fazer o rosto e depois volto à paleta. Então, hoje vou precisar aqui de uma base, porque esta base não funciona. Ainda para mais tenho aqui estes vermelhinhos. Ora, vou usar hoje, então, esta que estava aqui à mão, que é de ter usado ontem. É da Maybelline Dream Liquid Mousse Airbrush Finish. E a minha na cor Light Clear. Estão estas da Bombinha, já isto já é velho. Estão estas da Bombinha, já isto já é velho. Pronto, também super, fica super bem na pele. Não é das minhas favoritas, mas de vez em quando gosto de usar. Corrector, também não vou usar nenhum novo. Vou usar este da Make Up For Ever, que já testei. Que é o Matte Velvet Skin. Alta cobertura, 24 horas. E o meu é na cor 3.1, da Make Up For Ever. Vou usar o olho para iluminar e para olhar e também vou aplicar aqui 2, 3 dotinhos para esconder um bocado esta... Uma esponjinha. Para fazer penetrar isto melhor e tirar aquele excesso que às vezes o pincel deixa. Para pó também não vou experimentar nenhum novo hoje, então vou usar este. Que foi dos últimos pós-novos que eu testei em gravar vídeos. É o da Lancome, que é o Long Time No Shine Lose Setting Modifying Power. Aplicar... Agora para blush tenho aqui um novo que saiu este ano no início do verão. que é o da Natasha Denona, o Puff Paint Liquid Plush Serum. Tem várias cores e eu acabei por escolher assim uma cor diferente do que os rosinhas e os pêssegos, que é na cor 10. E daí não, pensei que era mais escuro a nível... Não sei como é que isto é, vamos começar por duas gotinhas. A ver, também venho, vou vir com uma esponjinha, ou seja, vou precisar de mais, não é assim muito pigmentado. E sem medo, não é? Porque quando uma pessoa está a testar coisas novas não sabe como é que isto vai ser. E eu tenho tido muitas aventuras a correr mal. Eu acho que até aplicar com a esponja, a esponja tira sempre um bocadinho mais do que com o dedo, não é? Vou aplicar mais e vou aplicar a espalhar com o dedo. Pronto, eu vou pensar que ele era mais castanho, afinal ele torna-se quase aquele tipo de cor que eu gosto mais de usar. E eu a escolher uma coisa diferente, afinal, saiu-me igual. Isto às vezes a comprar online... A pessoa não vê a cor ao vivo, não é? E mesmo que agora queira ver a cor ao vivo, a gente não pode fazer swatch, não é? Porque desde que começou já a pandemia, o ano passado, não é permitido swatch, nem testes. Pronto, como veem, apliquei três vezes com o dedo e com a esponja e... É assim uma vibe de ui. Ou seja, eu até pensei que ele fosse mais pigmentado. Como eu ainda tenho que aplicar pó... Acho que ainda vou aplicar mais, um bocadinho. Mas pronto, tenho que construir para dar o efeito porque não é muito pigmentado. Pronto. Ora, então vou voltar a colocar pó no resto do rosto que me faltava, não é? Também para selar este blush. Pronto. O pó ele nota-se ali a bochechinha. Mas eu pensei, sinceramente, digo-vos, quando eu comprei, parecia mais uma cor tipo um bronzer. E eu até pensei assim para mim. Ah, ok, vou comprar esta como sempre os rosinhas e os pêssegos, não é? São assim as minhas cores que eu gosto. Vou comprar um mais escuro para variar. E realmente, pronto, fiquei a pensar que estava a fazer uma grande diferença. E vi que é com um... dentro do estilo daquilo que eu costumo comprar sempre. Ou seja, as coisas enganam. Vou vir com esta paleta da Anastasia Beverly Hills, a Face Palette. A minha é na cor Italian Summer. Isto também lançou este ano, no fim da primavera. E vou aplicar o bronzer porque já não tenho nenhum novo. Já gravei um vídeo com isto. Disse as minhas primeiras impressões. O que é que eu achava disto. Por isso, se não viram e quiserem ver, podem ir sempre atrás e ver o vídeo. Agora vou passar para os olhos e vou já aplicar na parte de baixo. O que é que eu vou usar? Acho que eu vou aplicar um bocadinho deste vermelho e do castanho misturados. Eu nem sei... ou seja... Ia dizer que não sei que cor do batom é que eu tinha para combinar isto, mas o meu batom também é da Essence. E é especial. Ou seja, é uma coisa... Uma novidade que eu nem sei que cor é porque não sei como é que vai sair. Na parte do canto externo vou aplicar mais só um bocadinho do castanho, só para... intensificar mais. E agora no cantinho interno vou aplicar um bocadinho deste dourado, que ele não é assim muito pigmentado. assim... Só dá um toque de luz. Pronto, ele tem que se insistir bastante para ele aparecer e se notar. mesmo assim vêem, não se nota muito, muito, muito. No pan ele parece mais pigmentado do que aquilo que é... Pronto. Assim, nesta embalagem especial. Assim, nesta embalagem especial. E o meu é na cor 79 Guilty. Pronto, é um iluminador assim gigantesco que nunca na vida eu vou acabar. Vem assim com as... Serginhas, tem um espelho enorme e é assim. Esta cor. E ela às vezes, dependendo de como é que está o reflexo, ele... parecia quase como blush. Assim, um pêssego, mas não. Ele é muito dourado, não dá para isso. Então vou aplicar este iluminador. Pronto, assim numa vibe mais douradinha. Vou aplicar uma camadinha de spray. Então este também é novo da Essence. Então lançou agora. É o Hello Good Stuff, a coleção Hello Good Stuff. E é o 3 em 1 Face Mist. Ele diz que hidrata, fixa e refresca com o extrato de melancia. Então está bem uma coisa boa. Agora para o verão, a gente gosta destes sabores assim de melancia e destes frutos frescos. Ou seja, tem um cheirinho a melancia. A bruma é fininha, só que eu não sei quando eu estou a pulverizar. Não sei o que é que se passa, que isto vem por aqui abaixo e escorre por o meu braço. Estão a ver? Não sei. Acho que a metade do produto está a ser desperdiçada por qualquer coisa aqui. Não sei se é só o meu ou se... O que é que é? Sei que tenho mais nos braços do que no rosto. Pronto. Mas a nível do produto em si, tem um cheirinho a melancia. Faz-me lembrar o da Glow Recipe, o Watermelon ou qualquer coisa. Agora tenho este... Que eu ganhei isto na minha Boxy Charm, no vídeo do Boxy Charm, em que eu fiz aquele giveaway. Que é da marca Aliyup. É o Pen Paul 4 e 1 Makeup Pen. E então, como eu não tenho nenhum delineador de lábios, nem coisas para as servencelhas, vou incluir neste vídeo. Eu não conheço esta marca a primeira vez. Então é assim uma caneta que tem quatro cores. E eu vou começar por aplicar esta cor assim aqui, que vou delinear os meus lábios. Aquilo que eu acho estranho é que se nota muito... Sente-se, toca-se no plástico. Ou seja, é como parece que não sai o produto para fora. I don't know. Esta parte aqui de fora. Deixa-me ver se isto é só rodar. Tem aqui, mas eu acho que isto rodar é para fazer lock. Ai não, é para sair o produto. Já estava a dizer mal do produto. Sorry. Pronto, eu acho que esta cor funciona bem como delineador de lábios. Agora, o meu batom é que vai ser um mistério. Eu tenho aqui um castanhinho. Que eu vou aplicar nas servencelhas. É assim um castanho quase preto. E quando eu abri a minha boxe Charme e vi este produto, não fiquei muito entusiasmada. Mas agora que estou a experimentar, acho que será uma coisa prática para levar em viagem, não é? Em vez de ir com quatro lápis, acho que vai funcionar bem. Já tenho este que eu acho que vou usar como iluminador. É assim esta corzinha. Eu acho que vou aplicar aqui também no osso da servancelha para iluminar. Como já apliquei o outro dourado no canto, vou aplicar este. É assim, não se vê muita diferença. Mas pronto, dá uma ligeira iluminadela. E depois tenho o preto. Já confesso que não sou muito fã de lápis pretos para aplicar por cima de sombras. Em forma de lápis. Pronto, ele não é assim aquele preto preto intenso, mas ele fica lá. Eyeliner. Vou testar este também em Ana Boxe Charme dos meses passados, que é da marca Belle Pierre. O Liquid Eyeliner na cor Black. É engraçado porque eu nunca tinha ouvido falar desta marca Belle Pierre. Então recebi na Boxe Charme. E então este mês fui à Winners e encontrei carradas de montes coisas desta marca lá a vender. Liquid Eyeliner Black. É o líquido. Ponta dura. Não gosto muito. Nem gosto muito mole, nem gosto muito dura. Esta é completamente dura. Quando é assim dura é difícil para fazer ali o canto do olho. Não é dos melhores, mas pronto. É isto. A máscara de pestanas também tem uma nova da Essence, que é Hello Good Stuff Volume Mascara. E então ela diz que é com óleo de coco. Diz que é 93% com ingredientes naturais. Então esta máscara saiu nova. Então a escova é assim fininha. Cada vez gosto mais. volume. E também um bocadinho nas debaixo. o Instagram quanto até sempre dá pra comentar. Veja nóis aqui, martes de telling os vídeos. Ele tornou agora na minha editora de 작 família. UMIN. machte uma Bridget destruição como essa напрucação. Que não seja, ela é obrigada com essa ಶVEC. de igreja.. A unha, mas está tranquila! O tema pra presents? � como a nova série? a batom tenho este novo de Essence Glimmer Glow Lipstick Color Changing e então isto é assim e é um não sei se conseguem ver é assim uma coisa parece glitter transparente e ele diz que color changing então vai ser um desafio que vamos lá ver para que cor isto vai mudar o lápis até calhou mesmo então é estes glitters assim e dá toque rosa agora eu não sei se isto transfere ou se há outras cores que transferem noutras cores que isto vem assim e só diz que é Debo aqui mas eu não sei se isto é referência de cor isto é parece um bálsamo assim é cremoso, hidratante e tem um toquezinho de cor olha só assim já estava ok eu acho que estava bom mas depois também comprei este Essence que é o What The Fake ou seja não é da mesma coleção que é o Plumping Lip Filler com ácido hialurónico e vitamina E então ele é na cor translúcio Pearly Finish assim esta embalagem é o transparente eu nem sei se eu já não tenho este produto na minha coleção nesta cor não sei pronto ele é assim cheiro a a menta um gloss transparente assim numa cor transparente mas assim um efeito pérola ele é Plumping eu confesso que até preferia mais só o batom só em si é uma maneira de testar pronto e para já ainda não estou a sentir aquilo Plumping não sei se vai começar ou não aquele picotar nos lábios daquilo que eu experimentei hoje novo pela primeira vez novo de agora ou novo de há um ano que eu ainda não experimentei esta paleta da Isidol Dose of Energy eu acho que é uma paleta razoável pelo preço que ela custa eu acho que é muito bom ou seja a gente às vezes compra uma paleta assim deste tamanho de outras marcas por 30 ou 40 dólares por isso esta por 5 dólares que acho que é mais ou menos isso acho que fez um bom trabalho tem forma cremosa tem fórmula seca é como tudo mas no geral está aqui um loucozinho eu gostei esta da marca Jacobs este iluminador bem douradão também gostei pronto até preferi que ele fosse mais clarinho até pensei que isto que transferisse mais como um também efeito blush quando uma pessoa vê assim mas não é mesmo iluminador só acho que eles podiam fazer umas embalagens mais pequenas porque nunca na vida eu vou gostar isto sobretudo iluminador que a gente aplica pouquinho este eyeliner da marca Bella Pierre não sei se vocês encontram isto nos nossos países sinceramente não fiz muita pesquisa sobre esta marca não sei de que país é ou como é que é eu não gostei não é que eu não gosto do produto não gosto é do aplicador é muito duro então este da Becca o No Pigment Virtual Foundation eu acho que isto não tem nada a ver para mim nada, nada, nada como base para isto para mim funciona como um primer para aperfeiçoar a pele porque ele não dá cor nenhuma se não dissesse foundation e dissesse um primer eu ia gostar do produto assim como diz base eu vou dizer que para base isto não funciona e não gosto este da Essence o Glimmer Glow Lipstick Color Changing uma coisa nova uma novidade diferente olha ele transformou no rosinha pronto como veem aqui em câmera os glitters vê-se mais rosa eu assim ao vivo vejo mais amarelo aquele amarelo verde em câmera vê-se mais cor rosa daí essa cor ou seja vou pesquisar a ver se há mais cores ou não depois este Plumping Gloss está a começar agora a fazer o picotar o What's the Fake que é o Pearly Finish a cor é 01 Oh My Plump mas ele tem um acabamento pérola este é Hello Good Stuff 3 em 1 Face Mist eu gostei do produto em si eu gostei do cheirinho não não se ela assim tanto que sai um bocadinho de vê-se um bocadinho de pó na mão não se ela assim tanto não é assim aquela longa duração gostei do produto gostei da bruma fininha só que depois também escorria pelo frasco e pelo braço por isso assim assim este é Hello Good Stuff Face Primer também gostei no geral não é dos melhores para encobrir poros não é dos piores mas também gostei e é baratinho a máscara eu acho que a máscara que dá um bom volume um bom volume nos olhos também baratinha que é Hello Good Stuff Volume Mascara e depois este blush o Puff Paint Liquid Blush Serum da Natasha Denona assim em relação a muitos blush em creme que este ano já o ano passado um bocadinho mas este ano pior todas as marcas lançam produtos em cremes ou serums ou o que for líquidos pronto no geral eu gostei do produto não é dos melhores a nível de performance tem que se construir bastante há uns é uns termodoltos que são muito pigmentados e pronto a nível de cor enganou-me um bocadinho Hello Up o Pen Pulp é um produto razoável não vou dizer que eu gostei aliás ainda o produto que eu gostei mais foi esta cor para delinear e foi o castanho para as brancelhas o preto pronto ele fica lá pronto não é aquele preto intenso e o douradinho pronto mal se vê pronto acho que não me esqueci nada é este o resultado então final do meu look a testar alguns produtos novos alguns produtos lançamentos novos da Essence digam-me aí nos comentários se já viram alguns quais os vossos favoritos que acharam deste batonzinho que é sinceramente a coisa que mais me impressionou ficámos por aqui hoje continuação de uma boa semana para vocês fiquem bem beijinhos e espero por vocês aqui para o meu próximo vídeo beijinhos e se não se subscreveram não se esqueçam de subscrever e aí beijinhos e aí Obrigado.